Nesse vídeo, eu vou te ensinar a fazer esse cesto de crochê lindo, de fio de malha, com uma combinação muito legal de pontos e texturas, inclusive, combinando cores. Também, eu vou te mostrar como que a gente coloca aqui os pontos nessa base pet, pra ficar perfeitamente lindo desse jeito. Então, vem que eu te ensino! Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Lu, eu te ensino crochê, então, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Os fios que eu vou utilizar são da marca Meliá Fios, é um fio de malha premium roletê, que quer dizer que vem assim, enrolinho, tá? Vem enroladinho dessa forma. Ele tem 35 milímetros de espessura, é muito macio e ele tem o tratamento anti-pilling, que não forma bolinha. Então, essa daqui é a cor erva doce, e essa outra cor é o nude. Então, esse daqui é o fio nude, e essa daqui é a cor erva doce. E eu vou utilizar, pra fazer esse cestinho, essa base pet, que é de plástico, tá? E ela tem essa furação aqui, própria pra crochê. E o tamanho dessa base pet, de diâmetro, tem 15 centímetros. Então, eu vou iniciar aqui com este fio, que é o erva doce, deixando aqui uns 20 centímetros de fio, pra depois iniciar aqui nas furações. A gente pode iniciar por qualquer furação, a agulha que eu tô usando é essa daqui de 5 milímetros, da Clover. Então, eu vou inserir minha agulha, trazer o fio aqui para a frente, e veja, ó, como eu deixei esse espaço de fio antes de iniciar aqui o trabalho na base. Agora, eu venho aqui, inserindo minha agulha no próximo furo, e trago este fio maior aqui pra frente. E passo por essa alcinha, fazendo um ponto baixíssimo. Dou uma reguladinha aqui, porque esse fio fica solto, né? Agora, eu venho aqui no próximo furo, insiro, trago o fio do novelo, e tiro novamente, fazendo mais um ponto baixíssimo. Venho pro próximo furo, trago o fio, e tiro novamente. E eu vou dar toda a volta, fazendo um ponto baixíssimo pra cada furo dessa nossa base. Então, assim, eu dei toda a volta, e aqui, ó, ficou esse espaço entre o primeiro ponto baixíssimo e o último. Agora, eu vou aumentar essa alça. Vocês desculpem o reflexo que fica aqui da luz, mas eu preciso dessa luz pra iluminar o trabalho aqui, pra vocês enxergarem melhor, tá? Então, eu venho aqui, ó, nesse último ponto baixíssimo, insiro minha agulha aqui no mesmo lugar onde tá essa alça. Levo a agulha lá pro outro lado. E agora, eu vou pegar este fio aqui que eu deixei, essa sobra de fio, né, do início do novelo, trago aqui pra cima. Passando aqui nesse último ponto baixíssimo, e agora, eu trago todo o fio aqui pra cima. Agora, eu venho aqui no primeiro ponto baixíssimo que eu fiz, insiro minha agulha aqui, ó, de cima pra baixo, e pego esse fio aqui que eu trouxe, e passo pra lá. E agora, eu vou fazer o caminho de volta. Então, eu venho aqui com a minha agulha agora de trás pra frente, nesse último ponto baixíssimo, e vou levar o fio de volta. Lá pra trás. E assim, ó, eu simulei perfeitamente aqui este ponto baixíssimo. Agora, eu venho aqui, regulo novamente o fio dessa alça, dessa laçada, e aqui, eu vou passar este fio pra cá e fazer uma corrente. Que vai valer como o primeiro ponto baixo. Feito isso, agora eu vou aumentar aqui um pouquinho a alça, deixo a minha agulha aqui de lado, vou virar. E agora, eu já vou esconder esse fiozinho aqui, em alguns pontinhos aqui, dessa base, desses pontos baixíssimos. Então, eu vou pegar aqui a minha agulha, e vou passando este fio aqui, desse jeitinho aqui, ó, para esconder esse fio, arrematar ele. Porque agora fica muito mais fácil do que depois, tá? Então, eu já vou fazer esse trabalho de acabamento aqui, nesse momento. Se você quiser fazer depois, tudo bem também. Então, aqui, eu vou cortar o fio, e pra ficar melhor ainda, vou pegar essa colinha aqui. É uma colinha da Círculo, adesivo instantâneo. E vou passar aqui, um pinguinho de cola, e colocar aqui o fio, ó, bem em cima, e apertar um pouquinho. Pronto. Feito o acabamento desse fio. Agora, eu vou retornar aqui, na minha alça, e começar agora, a fazer pontos baixos. Então, eu venho aqui, ó, nesse próximo ponto baixíssimo que tem, do ladinho, né, deste que eu tô trabalhando. Insiro minha agulha, trago o fio aqui pra frente, do altura pro ponto, laço e tiro. Então, aqui eu fiz um ponto baixo, sempre organizando o pontinho aqui. Venho no próximo ponto. Peraí, não entrou certinho. Aí, trago aqui o fio, dou altura, laço e tiro. Venho pro próximo ponto, insiro, trago o fio, dou altura, laço e tiro. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo pra cada ponto de base, pra cada ponto baixíssimo que eu fiz nessa carreira anterior. E vai ficando desse jeitinho aqui, ó. Então, fiz aqui os pontos baixos. Repare aqui que eu não pus aumento nenhum. Com este fio, não precisa colocar aumento nessa base. Então, agora, eu vou fazer um fechamento de carreira e vou fazer também uma carreira de acabamento aqui pra base. Então, eu venho aqui com a minha agulha de trás pra frente, aqui no primeiro ponto, ó. Passando minha agulha aqui nessas duas alcinhas que estão em cima do ponto. E levo essa alcinha do último ponto lá pra trás. Agora, eu venho aqui por debaixo dessas duas alcinhas que ficam aqui dessa laçada que eu levei lá pra trás. Então, por baixo das duas, aí eu engato aqui a alcinha, regulo esse fio. A ideia é regular pra esse fiozinho aqui ficar do mesmo tamanho desses outros, tá? Então, pode deixar bem apertadinho, reguladinho. Agora, eu trago esse fio aqui do novelo aqui pra frente. Regulo aqui pra ficar um tamanho bom de alça. Venho aqui no próximo ponto. O tamanho bom de alça é esse aqui, ó. Que entre no próximo ponto de uma forma que fique bem da mesma altura do próximo ponto, tá? Agora, eu trago esse fio aqui pra frente, da altura aqui, e tiro. Então, aqui, eu fiz um ponto baixíssimo. Então, eu fiz o fechamento de carreira já um ponto dessa próxima carreira de acabamento, que é um ponto baixíssimo. Venho aqui no próximo ponto, regulo, trago o fio e tiro. Então, fiz mais um ponto baixíssimo. E eu vou fazer assim por toda a volta. Um ponto baixíssimo de acabamento pra cada ponto baixo que eu tenho nessa carreira de base. Então, agora, eu dei toda a volta aqui com os pontos baixíssimos. E, novamente, ó, aqui é o primeiro, aqui é o último. A gente tem que simular aqui mais um entre eles dois. Então, agora, o que que eu vou fazer? Vou cortar este fio, deixando um espacinho. Puxo toda essa alça aqui. E com esse próprio fio aqui que eu vou fazer essa simulação. Então, eu venho aqui no primeiro ponto baixíssimo que eu fiz, nessa carreira de acabamento. Passando dessa forma aqui, ó, de cima pra baixo. Levo esse fio pra cima aqui. E veja como ele não foi lá pra trás ainda, tá? Agora, eu vou voltar de onde ele veio. Então, agora sim, eu venho aqui de trás, ó, pra frente. E levo este fio lá pra trás, nesse último ponto baixíssimo. Regulo aqui bem certinho, ajeito o fiozinho e pronto. Agora, este fio aqui, a gente vai esconder aqui em alguns pontinhos. Então, eu venho aqui, ó, com a minha agulha de crochê mesmo. Se você quiser, você pode arrematar aí do jeito que você tá acostumada. Passando de outra forma, né? Tem vários tipos de acabamento com fio de malha. Mas eu vou te ensinar do jeito que eu gosto mais de fazer. Então, passei aqui por alguns fiozinhos. Passei por aqui. Agora, vou cortar essa sobra de fio e vou colar essa pontinha aqui pra ficar bem arrematadinho. Então, eu venho aqui, ó, por baixo aqui, passo um pouquinho de cola e ajeito aqui o fio bem bonitinho. E eu vou começar a subir agora, né? A primeira carreira de altura aqui do sexto vai ser de outra cor. Se você quiser, você pode fazer da mesma cor, tá? Mas eu achei bem legal esse efeito que dá com duas cores. Agora, a gente vem aqui em qualquer ponto, porque como foi bem arrematado o fio, né? Então, a gente pode começar por qualquer ponto. Pegando as duas alcinhas que tem aqui, ó, na parte de trás dos pontos feitos nessa base. Repare como aqui, ó, ficaram os pontos das laterais e esse ponto baixíssimo feito aqui de acabamento da base. Então, eu pego esses dois fiozinhos aqui, trago este fio... Passando aqui por ele. E esse fiozinho aqui, agora eu vou arrematar, porque eu acho mais fácil dessa forma, tá? Então, eu venho aqui, ó, passando aqui ele por alguns pontinhos. Escondendo ele aqui. Já acho o suficiente, agora eu vou cortar e vou passar a colinha. Essa cola a gente passa por segurança, tá? Então, eu passo aqui, ó, a partir de baixo, grudo ele aqui. E pronto. Agora, eu volto aqui nessa alcinha. Pego o fio do novelo e faço uma corrente que vale como um primeiro ponto baixo. E agora, eu venho aqui nessas duas alcinhas sempre, fazendo por toda a carreira um ponto baixo pra cada ponto de base. Terminei toda essa primeira carreira. Agora, aumento aqui essa alça, venho aqui no primeiro ponto, passando a agulha de trás pra frente nessas duas alcinhas. Levo este fio para trás. E agora, essa próxima carreira será de pontos baixos e centrados. Então, a gente tem que inserir aqui a agulha no centro desse primeiro ponto da carreira. Esse é o último, esse é o primeiro. Então, eu venho aqui no centro desse ponto. Quer dizer, entre um fio e outro. E aqui atrás, também tem que sair no centro, tá, gente? Ó, no centro do ponto. Tem um fiozinho pra cá, um fiozinho pra cá e um aqui em cima. Beleza? Então, agora, eu vou regular essa alça que eu levei lá pra trás. Deixar ela bem pequenininha, porém, eu não posso perder ela. Agora, eu trago este fio. Busco essa alça que eu deixei ali esperando. Vejo aqui, ó, eles estão do mesmo tamanho, tá? Tem que ficar assim. A de trás e a da frente. Laço e tiro. Então, aqui, eu já fiz o fechamento da carreira anterior e o primeiro ponto dessa segunda carreira de altura. Então, aqui, eu sempre vou inserir dessa forma a agulha, ó. No centro do ponto, na frente e atrás também. E vou fazer esses pontos baixos centrados. Será um ponto baixo centrado pra cada ponto de base. Então, eu concluí aqui, ó, essa carreira de pontos baixos centrados, que foi a segunda carreira de altura. Agora, eu vou fazer um fechamento de carreira pra iniciar a próxima. Então, aumento aqui essa alça do último ponto. Venho aqui, ó, no primeiro ponto, de trás pra frente com a agulha. Levo essa alcinha lá pra trás. E agora, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Vai ser um ponto baixo, mas a gente vai sempre inserir a agulha na carreira de base aqui do sexto. Onde foi feito este ponto aqui da primeira carreira de altura. Então, eu venho aqui, ó, na mesma direção, né, deste ponto, bem aqui embaixo. Onde foi feito esse ponto aqui, que é da primeira carreira, tá? Então, aqui, antes de qualquer coisa, eu vou diminuir essa alcinha. Deixo ela pequena aqui. Inserir a agulha aqui, bem aqui embaixo, no pé, né, dessa primeira carreira. Agora, eu vou pegar este fio aqui, ó. E vou trazer ele aqui. Dou a altura, e é a altura mesmo, tá? Porque eu tenho que vir aqui pra essa carreira agora. Vou trazer esse fio aqui em cima. E resgato essa alcinha que eu deixei esperando. Olha lá. Tem que estar da mesma altura aqui. Laço. E tiro. Então, é um ponto baixo alongado, que vai esconder as duas carreiras que eu fiz aqui de altura. Então, agora, eu vou pro próximo ponto. Então, eu insiro aqui, ó, no pezinho lá. Pezinho aqui da altura do sexto. Trago o fio. Dou a altura. Quando a gente traz a partir desse segundo ponto, fica dessa forma aqui o fio. Então, eu vou tirar e vou ajeitar aqui novamente com a agulha. Laço e tiro. Ele vai ficar mais alinhadinho se a gente faz esse tipo de coisa aqui com a agulha, tá? Então, novamente, ó, venho aqui no próximo ponto, lá embaixo, trago o meu fio, trago ele aqui. Veja como que tá a linha aqui. Então, você tira a agulha e põe novamente aqui. Trago e tiro. E eu vou fazer isso por todos os pontos em toda a volta, toda essa carreira. Assim, eu dei toda a volta. E olha que lindo que fica, gente. Fica muito bonito esse ponto aqui. E não é difícil, né? Super simples de fazer. Então, feita essa carreira, agora a gente vai fazer aqui um fechamento de carreira pra começar a próxima. Então, eu venho aqui no primeiro ponto, novamente, ó, de dentro pra fora com a agulha. Levo essa alcinha aqui lá pra dentro do último ponto. E agora, aqui, entre esses dois fios, eu vou inserir minha agulha, ó. Insiro minha agulha, busco essa alcinha aqui, coloco aqui na agulha novamente. E regulo esse fio. Regulo ele. Trago esse fio aqui pra frente. E agora, eu vou fazer carreira de ponto baixíssimo aqui. Então, o que que eu faço? Insiro aqui já no próximo ponto, só pegando a alcinha de trás. Deixo essa aqui da frente, tá? Essa aqui eu não uso. Então, eu venho aqui, insiro a minha agulha dessa forma. Trago e tiro. Venho no próximo ponto, ó, pegando só a alça de trás, trago e tiro. Só na alça de trás, no próximo ponto, trago e tiro. Insiro, trago e tiro. Insiro, trago e tiro. E assim, eu vou dar toda a volta. Essa carreira de pontos baixíssimos é mais difícil de você ver aonde começou e terminou. Então, se você é iniciante, marca esse primeiro pontinho aqui pra não ter erro, tá? Então, eu vou dar toda a volta. Dei toda a volta, ó, com os pontos baixíssimos. Cheguei aqui, ó. Fiz o último aqui. Esse é o primeiro, esse é o último. Agora, eu vou continuar sem fazer fechamento de carreira por mais uma carreira de pontos baixíssimos. Então, eu venho direto aqui, ó. E não é nesse ponto aqui que tá embaixo, é no primeiro ponto baixíssimo aqui, ó. Tá? Pegando novamente só a alça de trás. Trago e tiro, ó. Fiz um ponto baixíssimo aqui. Se você quiser, pode marcar, tá? Trago aqui novamente e vou fazendo, seguindo mais uma carreira. Só pegando a alcinha de trás de cada ponto e fazendo os pontos baixíssimos por toda a volta. Então, eu terminei essa outra volta que eu dei aqui com os pontos baixíssimos, tá? Olha, fica desse jeito. Agora, eu vou fazer um fechamento de carreira aqui, desses pontos baixíssimos. E começar com um novo fio, inclusive, voltando a usar a cor verde. Então, eu vou cortar aqui com espacinho pra gente dar o acabamento. Fiz aqui o último ponto. Agora, eu vou puxar todo este fio. Venho aqui no primeiro pontinho aqui dessa carreira, dessa última carreira de pontos baixíssimos. E levo esse fio lá pra trás. E volto com ele por aqui. No último ponto baixíssimo que eu fiz. E assim, ó, fica perfeitinho o acabamento. Este fio aqui, agora, eu vou esconder aqui em alguns fiozinhos. Como eu já te expliquei algumas vezes a fazer o acabamento de fio. Então, aqui, ó, já fiz o acabamento, escondi o fio, passei uma colinha, assim como eu fiz das outras vezes, tá? E agora, eu vou começar com um novo fio. Sempre no crochê, tá? Quando você vai usar fio de malha, principalmente, fazer cestaria, a gente sempre vai modelando os pontos. Tá bom, gente? Cada carreira, você vem, ajeita, a modela. Isso é bem importante. Então, agora, eu vou iniciar, né, novamente aqui com o fio verde. Então, eu venho aqui. E agora, a gente preste atenção aqui, ó. Esses aqui são os pontos, né, de... A última carreira de pontos baixíssimos. Eu vou sempre usar esta perninha aqui de cima, ó. Não vou usar de baixo, sempre pegando só de cima. E mais essa perninha que fica aqui atrás do ponto, tá? Então, eu vou trazer o fio. Vou fazer aqui uma corrente, que vai valer como um ponto baixo. Vou aumentar essa alça aqui. E antes de começar essa carreira, eu vou esconder esse fio aqui também em alguns pontinhos. Agora, eu vou começar a carreira. Então, eu regulo novamente aqui o fio. Então, eu venho, ó, pegando essa alça de cima do ponto baixíssimo e mais essa que tá aqui atrás dele. E aqui, a carreira de pontos baixos. Venho aqui no próximo, pegando as duas alças, ó. Trago, faço ponto baixo. E assim vai ser toda essa carreira novamente. Terminei, ó, toda a carreira com os pontos baixos. Agora, aqui, eu vou levar essa alça pra trás, né? Pra fazer o fechamento de carreira. Então, eu venho aqui no primeiro ponto, de dentro do cesto pra fora. Levo essa alcinha lá pra trás, pra dentro do cesto. E agora, eu vou inserir minha agulha por debaixo dos dois fios aqui, que ficam na frente da alça que eu levei lá pra trás. E resgato a alça aqui, regulando o fio, tá? Regula bem aqui pra ficar bem certinho e traz o fio aqui pra frente. Agora, eu venho aqui no ponto do lado, insiro minha agulha, ó, regulo esse fio. Trago aqui pra frente e faço baixíssimo. Venho pro próximo ponto, regulo o fio, ó. É importante, tá? Ele tem que estar de um tamanho bem compatível a esse ponto. Pra agulha ficar confortável aqui. Não pode ficar muito apertado e nem muito solto também. Porque senão, o ponto fica muito... Fica feio o ponto baixíssimo aqui, ó. Ele fica muito grande e desproporcional, tá? Então, o certo, o ideal é que fique aqui, ó. Bem compatível ao tamanho do ponto que você tá fazendo. Nossa, a minha cachorra agora saiu correndo lá pra fora, porque eu acho que ela viu um passarinho. Então, esse barulho aí foi ela, tá? Ó, então, insiro, trago e tiro. Insiro no próximo, trago e tiro. Insiro no próximo, sempre regulando. Veja como essa mão aqui, ó, vai me ajudando a tensionar. Dá a tensão certa, ó. Para o ponto. Então, eu vou dar toda a volta fazendo essa carreira de pontos baixíssimos. Terminei novamente essa carreira. Olha que coisa mais linda! Agora, aqui foi o primeiro ponto, esse é o último. Então, fica esse espaço. Então, eu vou ter que simular mais um aqui entre eles. Corto o fio, deixando um espacinho aqui pra gente poder trabalhar. Trago todo o fio aqui pra fora. Venho aqui com a minha agulha, ó, no primeiro ponto. De cima pra baixo. Não é pra entrar com a agulha aqui, tá? O fio, ele não vem aqui pra dentro agora. Só usando essas duas alcinhas. Trago pra cima, ó. Ele não foi lá pra dentro ainda. Agora que ele vai, porque a gente vai levar ele assim, ó. Passo aqui de dentro pra fora a agulha. No último ponto baixíssimo. E agora sim, ele vem aqui pra dentro. Regulo ele do mesmo tamanho dos outros. Regulo ele do mesmo tamanho dos outros. E pronto. Agora, esse fiozinho a gente vai esconder aqui por trás. Então, aqui, ó, escondi. Corto o excesso. E colo aqui... Essa pontinha. E pronto. Feita toda a parte de cestaria, que eu já acho que tá lindo. Pra mim, tá pronto já. Mas, eu gostei do efeito que dá um lacinho aqui. Então, eu peguei esse fio aqui, que é um fio de ráfia. É um fio de palha, assim, de juta. Não sei como você vai encontrar aí na sua cidade. Mas, eu acho que é ráfia, tá? Então, a gente vai trazer aqui o fio de dentro pra fora. E aqui no pontinho do lado, novamente, a outra parte. Assim. E aqui, a gente vai fazer um nozinho. E um lacinho. E a gente regula o tamanho que a gente quiser. É só pra dar mais uma graça pra esse cesto. E agora, a gente só corta as pontinhas. Daí, você pode fazer quantos você quiser, né? Quantos lacinhos desse você quiser. Fica muito bonitinho também. Então, esse é o resultado desse cesto de hoje. Eu achei simplesmente linda essa combinação de pontos, né? Formando este desenho pro cesto. E eu espero muito que você tenha gostado. Não esqueça de me deixar o seu like e um comentário me contando o que você achou. E até a próxima aula. Beijo! Tchau!